Marcelo, em relação à interferência entre projetos, o que é que você recomenda, que acho que é uma dúvida que muita gente que trabalha já há um certo tempo em Almenar ExuPro deve ter, em relação à tubulação do dreno do ar-condicionado. Então, por exemplo, a gente está com o ar-condicionado aqui, vai ter aquela caixinha polar atrás, e vai ter um dreno que o tubo vai ter que passar, eu não vou passar esse tubo aparente por fora da parede. A norma, se eu me engano, ela cita alguma coisa que não pode ter líquido dentro da parede, mas até onde, que eu sei que tem a razoabilidade, a razoabilidade, que a gente tem que entender o que é que aquele líquido ali do dreno pode praticar ou não a Almenar. Eu apresento várias soluções, não só para o dreno, mas para instalações hidráulicas de modo geral. A norma é taxativa, ela diz que não é permitido condutores de fluidos embutidos nas suas paredes estruturais, na sua Almenaria estrutural, na sua Almenaria. Não é permitido condutor de fluido, seja gás, seja o dreno do split, seja, enfim, esgoto, qualquer fluido. Como é que eu consigo resolver isso aí? Eu considero aquele trecho de parede a Almenaria de vedação e peço para o meu cliente embutir. Então, por exemplo, se essa parede aqui fosse Almenaria estrutural, esse trecho inteiro... Não, não tem um trecho. Ah, só um trecho para aumentar o dreno. O dreno. Você pode dar como duas paredes separadas no cálculo. Isso. Então, no meu cálculo fica com paredes separadas. Eu coloco pontos de graute na lateral. E aí eu posso rasgar? E aí é que sim. Na verdade, você pode utilizar o bloco estrutural mesmo numa região de vedação. O que você não pode fazer é o contrário. Numa região estrutural, eu utilizo o bloco de vedação. Uma Almenaria que eu vou pegar um trechinho pequeno. Perfeito. Então, aquela região da parede eu considero não estrutural. E por um cuidado, porque o receio de quem fez a norma é que a pessoa saia quebrando ali de qualquer modo e vai danificar a sua parede estrutural. Então, primeiro, aquilo para mim não é um trecho de parede estrutural. Aquilo pode ser quebrado. E nas laterais eu vou armar com pontos de graute até para delimitar a região. Inclusive, para evitar até a quebra ou corte, existem blocos que são específicos para passagem de tubulação. Perfeito, com furos maiores, também podem ser utilizados nesses blocos. Por exemplo, o cuidado é sempre ter de delimitar aquela região e dizer que não é estrutural. Isso fica no projeto e é jurado, com detalhes diferentes. E para isso aí você precisa ter um projeto reconcilado. Se você não sabe onde está o trem, você não vai adivinhar onde está o trem. Tem que conversar. Conversar sobre as instalações elétricas. Conversar sobre as instalações hidráulicas, hidrossanitárias. Conversar sobre climatização. Sobre arquitetura. É muito comum encontrar o peitorio da janela, não está com um metro e dez. Não existe um metro e dez. E às vezes a gente reclama um pouquinho dos construtores, mas às vezes a culpa é até nossa, profissionais. Porque às vezes nós mesmos, em alguns casos, alguns escritórios, eu não estou dizendo da gente, da boca, a gente na verdade briga tanto por isso que na verdade acaba sendo até chato. Mas eu vejo que alguns colegas profissionais têm essa resistência de dizer, rapaz, a construtora não está me pagando tantas horas para eu poder estar participando de reunião toda semana, não vou me meter nesse negócio não. Eu vou fazer o meu projetinho aqui, está lá entre as minhas pranjas bonitinhas, assinadas, dentro da norma, quem quiser que se vire. Mas essa consciência tem que mudar. Tem que mudar. De todos os lados, dos projetistas e dos construtores. Porque os construtores que não integrarem seus projetos, vão começar a ter as obras cada vez mais caras, com produtos de baixa qualidade para os clientes. Com patologias. E os projetistas que não suportaram isso aí, os construtores que forem entendendo que a forma é essa, que vai acabar não tendo let mais, não vai conseguir cliente mais no mercado. Exato. Assim, não tenha dúvida que na sua obra de alvenaria estrutural, o meu projeto vai ter em algum momento, você vai precisar colocar um DG de telefonia, quadro de energia, isso vai ficar onde? Em que região? Então vai, vão existir aberturas que eu tenho que prever no meu cálculo. Não adianta a gente se enganar. Eu entreguei meu projeto, como você disse, assinei, e o que der errado é por conta dele. Isso não pode acontecer. Não pode existir em projeto notinha de rodapé, entendeu? Para lhe avisar de alguma coisa que você tem medo. Não. O projeto tem que ser transparente, tem que ser conversado, tem que ser feito em equipe.